Música Não, não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Oi, não, não, não Não me abandone Não me desespere Por quê? Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Vem, pro swing da cor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, vem, o teu sorriso é pequeno O teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar E por um barco que olhou Eu sou Muziza Larauê Te curo parco Eu sou Muziza Larauê Te curo parco Eu sou Muziza Larauê Te curo parco Eu sou Muziza Larauê Não, não me abandone Não me desespere Por quê? Porque eu não posso ficar sem você Oi, não, não, não Não me abandone Não me desespere Não! Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem você Agora vem, 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 vem pro swing da cor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, vem, o teu sorriso é pequeno No teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar Te curo parco Eu sou Muziza Larauê Te curo parco Ai, ah, 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 ah Comuzizaiu dor Ai, ah, 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 ah Ai, ah, uh, ah, 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 ah Ai, ah, 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 ah Como tür do corrisos é pequeno Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh